Música 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 Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se o mundo é certo Eu sei se tem hora de começar Me diga uma coisa doeu E você chorou E as mágoas se tomavam água Passei, passei Então não remota Mas se não sofresse assim Sozinha, só pra cantar Vamos negar, né? A água, a água, a água O que a menina esteja assim Mas o sorriso ajuda a melhorar Então não agir, parece que o bem alto voa Quanto mais triste, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Lá, 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 lá Sino Parece só pra vocês, ó Quem souber a letra, descabela aí, beleza? Durante a música Ó, quem souber a letra, descabela Quem não sabe a letra Vou fingir que tá cantando Tipo, ou canta errado Ou canta tipo outra música Ninguém vai perceber de vocês, entendeu? Beleza? Pode cantar errado Ah, ah, ah Eu te ajudo Como cantar errado no show? Vai, comigo, vem Não, 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 não A gente de novo Danilo sai, dá-lhe não de novo Temos certeza que é o teu lugar Tá aí Aí, aí Aí, aí Aí, aí Me diz uma coisa doida, ó Agora fica fácil E você chorou E as águas Por a mágoa De onde eu passei Pois vira a sofrência assim Vamos lá Vamos lá Não diga a mim Mas os sonhos ajudam E cantando Eu agradeço por você cantar Lá, 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 lá Se não Atenção que nós vamos fingir que vamos acabar Pera aí Pera aí Valeu